Bom gente, estou aqui de volta, justamente para a gente pedir, falar um pouco sobre a nossa Umbanda e refletir, vamos falar por exemplo de filhos, às vezes as pessoas tem que entender, muitos dos filhos não querem entender a mãe, não querem entender o pai, às vezes os jovens, então vamos falar, vamos se lembrar o pai e a mãe tem que se lembrar, porque quem veio no começo foi o pai e a mãe, depois veio os filhos então o que acontece, tem mãe que abandona o pai, vai dar mais carinho para o filho, tem pai que abandona a mãe vai dar mais carinho para o filho, então isso não existe gente, vamos se conchegar, vamos pedir o pai maior para iluminar a cabeça desse jovem e iluminar a cabeça do casal, o filho nasce ali, a gente tem todo o carinho todo o amor do mundo pelo filho, mas não se esquece, que teve primeiro foi a esposa, o esposo que são os pais das crianças que estão vindo, então isso é fácil de se entender, fácil de comunicar isso está escrito hein gente, então vamos pedir com fé né, para o casal aí se considerar, se já tinha ganha o filho, cuidar do filho, bonitinho, cuidar da esposa também, porque tem gente que vai só para o lado do filho e larga a esposa, a esposa vai só para o lado do filho e larga o marido, então se lembrar bem que vem nesse mundo aí primeiro aí né, que o casal primeiro vem o casal, depois vem os filhos né, não é por causa de filho que você tem que abandonar o seu casal, não é verdade? então ó, fica aqui, boa tarde vocês, com muito carinho, com muito amor, vamos pedir com fé, unir esses casais fazer bastante cura, o pai permitir para nós, que ele vai fazer a cura para nós e botar a felicidade no coração do pé da mão tá bom? Fica aqui, boa tarde vocês Tchau Tchau